Hey, censuradas! Quem não gosta de um filme com história real, hein? Ainda mais se for super LGBT. Bom, eu espero que seja o seu caso, porque esse é o nosso tema de hoje. Então já deixe seu like, porque eu vou adiantar que as dicas estão bem inusitadas. Vem comigo! O que você faria se a comunidade à sua volta não fosse aquela que você deseja? Esse foi o questionamento que levou Bruce LaBruce e J.B. Jones, dois punks em seus 20 anos, a tomar uma decisão, no mínimo, ousada. Em meados dos anos 80, desiludidos com as demandas conformistas da militância pelos direitos LGBT, eles decidiram criar a sua própria Revolução da Revolução, um movimento conhecido como Homocore e que depois foi chamado de Queercore. Essa teatralidade gay radical se espalhou pelo cinema, música, zines, performances e ativismo, tornando-se um movimento internacional de rebelião undercore. Uau, eles estavam empenhados mesmo, hein? E vocês podem conferir os detalhes de toda essa história através do documentário Queercore – How to Punk a Revolution. Agora que tal falar de um lançamento deste ano? Melhor ainda, brasileiro e com protagonismo feminino. Que coisa boa, hein? Acompanhe o cotidiano de Tami, Shiva, Bruna e Ana, feministas, lésbicas, anarquistas e não monogâmicas, que compartilham a maternidade de um filho, o Derek. Além disso, as jovens colocam a mão na massa para construir o seu lugar no mundo. Sua casa, num lugar chamado Espaço Sideral, que também é um ponto de encontro de cultura e arte. Se junte a essa família no litoral do Paraná através de um documentário de uma hora e vinte, chamado Mães de Derek. Esse DLC é o som de uma trilha sonora bem sapatão do grupo Taiobas. O filme é constantemente exibido em festivais, inclusive gratuitos, então sigam elas no Instagram para descobrir onde e quando e como assistir, tá bom? Aproveita e deixa um comentário lá avisando que vieram aqui pelo canal, ok? A propósito, se você gostou das dicas de hoje e quer ver mais vídeos como esse, indicando filmes LGBTs ou outras coisas da cultura LGBT em geral e também de viagens, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações porque eu trago três vídeos novos toda semana sem falta e você não vai querer perder, né? Por hoje é isso, um beijo e espero vocês lá no Instagram com muito conteúdo extra. Ah, e não esquece de deixar seu like aqui embaixo, hein?